Olá internautas, eu sou a Cláudia Souza, estou de volta com o programa sobre a ISO 10.015 que determina as diretrizes para treinamento e desenvolvimento em recursos humanos. E como sempre eu estou na companhia do ilustre Sebastião Guimarães, que é o professor da Norma ISO 10.015, viu? E você que está começando aí na área de recursos humanos, está estudando, está querendo se aprimorar, ó, tem que seguir os ensinamentos desse homem aqui porque ele sabe de tudo. E professor, discutindo um dos seus artigos, eu vejo que o senhor fala muito sobre competência. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o chá. Ah, muito boa a pergunta, né? Muita gente, principalmente nos cursos que a gente desenvolve, pergunta se competência não é o chá. Eu diria que é o chá e mais alguma coisa. E fazendo uma introdução, o chá foi talvez uma das primeiras tecnologias de treinamento. Chá é uma sigla, fala sobre conhecimento, atitude e aí, perdão, conhecimento, habilidade e atitude. E serviu, serve de um norte para capacitação. As pessoas precisam realmente de conhecimento e atualmente muito conhecimento. O conhecimento está crescendo a uma velocidade enorme. E a habilidade, saber empregar esse conhecimento, saber implementar o conhecimento. E ter uma atitude correta, uma atitude proativa e assim por diante. Professor, o que é domínio cognitivo? É o conhecimento, né? Então, o domínio cognitivo seria tudo aquilo que você domina em termos de conhecimento. Em termos mais técnico, né? Em termos mais técnico. Hoje, com a 10.015, a gente diz o seguinte. É preciso entregar o chá. Então, um componente importante nessa questão de transmissão de conhecimento, treinamento das habilidades, essa coisa toda, né? Às vezes, você encontra pessoas muito eruditas, muito letradas, que entendem de tudo, mas não entregam. Então, a empresa hoje está levando em consideração, né? A empresa e, obviamente, os profissionais de treinamento, né? Na questão da entrega. É preciso... E é um pouquinho complexo. Às vezes, o próprio empregado, o próprio funcionário, ele quer entregar o seu conhecimento, a sua habilidade. E, às vezes, não há condição, porque a empresa não está devidamente aparelhada, né? Às vezes, o clima organizacional não permite, né? Coloca certos óbitos, né? A própria gerência pode ser um suazor, né? Para que essa entrega aconteça, né? Então, hoje, há mecanismos, inclusive, para se medir essa entrega, né? Às vezes, um indivíduo, ele é doutor, professor, né? Mas ele entrega como se fosse um boy, né? Entrega muito pouco do seu conhecimento, essa coisa toda. Essa entrega tem a ver com comprometimento ou são duas coisas distintas? Tem muito a ver, né? Está comprometida, está disposto a entregar, está entregando, está pretendendo entregar, né? O senhor acha que as empresas devem ter uma política de ouvir aquele profissional, até para poder saber todo o potencial dele ou criar mecanismos para esse profissional desenvolver habilidades ou propor novas opções de trabalho, enfim, novas ideias dentro da empresa? Ah, com certeza, né? E você tocou num ponto também muito importante, que é a questão de ouvir, né? O Peter Drucker, eu sou fã de carteirinha dele, né? Desde sempre, né? E sobre ouvir, ele dizia, ele falando de avaliação, né? Que nós precisamos aprender a ouvir o nosso cliente, né? E o RH também precisa aprender a ouvir o treinando, né? Através das chamadas avaliações, né? Desde a reação, desde a avaliação de aprendizagem, avaliação de mudança de comportamento e avaliação de resultados, né? E infelizmente, infelizmente, se ouve muito pouco o aprendiz, né? Se ouve muito pouco o gestor, isso falando do profissional de RH, né? Então, é preciso que as empresas, cada vez mais, exercitem essa habilidade de ouvir o seu cliente, ouvir o treinando, através do que a ISO recomenda, né? De avaliar o treinamento, né? Para avaliar corretamente as necessidades do treinando, do gestor, da empresa, tudo mais. Eu até observei, assim, ao longo de algumas experiências, que tem algumas empresas que desenvolvem até os motivos para que esses profissionais se reúnem e possam estar desenvolvendo um projeto dentro da empresa, que é onde eles conseguem verificar se aquele profissional tem condições de ampliar o campo de aprendizado dentro da empresa e o campo de atuação também. O senhor acha que isso faz parte da norma ISO 10.015 também ou não? A ISO 10.015, em dado momento, ela comenta a respeito dos métodos, né? E no caso do Brasil, nós estamos muito restritos, e há metodologias excelentes. Por exemplo, nesse caso que você citou, nós temos, entre outras, uma ferramenta extraordinária, que é o Workout, certo? Uma ferramenta desenvolvida pela GE, onde o participante, ele apresenta as inovações e depois, numa, quase que numa solenidade, se apresenta ao gestor, ao empresário, enfim, a alta cúpula, outra empresa que diz sim ou não, quer dizer, é aprovado na hora e já definindo quem vai implementar, quando vai implementar, enfim, é uma metodologia extraordinária. E é positivo para a empresa também, né? É, super positivo. Porque eu percebo que eles vão de encontro à busca de soluções para alguns problemas que tem na empresa e eles dão a liberdade para que esses profissionais desenvolvam aquelas soluções. Perfeito. É, se contrata, como citando novamente meu grande mestre, né, Peter Branca, não se contrata, não se deve contratar as mãos, né, do funcionário, mas o cérebro, né? E as pessoas são muito competentes, né, quando se dá a elas a oportunidade, né? Tem uma pesquisa muito antiga, teve até a participação brasileira, né, através do Inmetro, feita no mundo todo. Então, diz que no Japão, praticamente todo funcionário, ou seja, cerca de 80% dão sugestões às empresas de melhoria, né? Estados Unidos, países desenvolvidos, cerca de 60%, 40%, 60%. No Brasil, era, naquela época, agora já melhorou, né, mas era 0,1%, quer dizer, não se dá muito espaço para as pessoas crescerem, né, para se demonstrar resultados, tanto que a humanidade no Brasil é mais jovem, em tendência cresce. Então, é, só nas maiores mesmo que desenvolvem, né, esse tipo de trabalho. Professor, e como é que fica a questão de competências dentro dessa sigla do CHAC? Como é que fica? A questão das competências. Então, é, hoje está bem definida a questão, né? Nós precisamos ter bem claro as competências que a empresa deva ter, né? E segundo o parralado de Hamel, não precisam ser identificadas muitas, não. Então, no máximo, é de 5 a 15. Petrobras, até bem pouco tempo, parece que tinha 6 competências. Né? Agora, parece que aumentou mais uma, certo? Partindo dessas competências essenciais, nós vamos ter as competências departamentais, né? E, finalmente, as competências dos profissionais, de cada área, né? Então, é um funil, né? E, aí, estão intimamente relacionados, né? Então, por exemplo, uma competência de Casas Bahia, Magazine Luiz, essas grandes redes, né? Uma competência que eles têm, claramente, é a logística, né? Então, para comprar, para vender, para entregar, aquela coisa toda, né? A Petrobras, já que eu citei, né? Ela tem uma competência extraordinária, né? Que é desenvolvimento de tecnologia. E você sabe, né? A Petrobras é a pioneira de águas em prospecção, de águas profundas, né? Pioneira no etanol, não é? Pioneira agora no... Petrobras, não é? Como chama? É... Pressal, não é? Então, tudo isso desenvolvido pela Petrobras. Então, o sistema é assim, né? Começa-se com a definição das competências essenciais da empresa. E essas devem ser reanalisadas, né? De tempos em tempos. Por exemplo, a que eu citei agora há pouco, né? Que há Casas Bahia, lojas americanas, né? Tem logística. Hoje já deixou de ser essencial, porque toda loja, toda rede, se não tiver logística, ela vai ter cursos altos, ela não vai ter diferencial e tal. Então, deixou de ser essencial. É uma competência básica. Tem que ter. Já tem que ter. Certo? A essencial é a que diferencia a empresa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A empresa do senhor, a TG Treinamento, ela, quando faz uma consultoria na empresa, ela define todas essas, esses gaps, esses que são os gaps de competência? Não, os gaps é quando, por exemplo, você não tem a competência total. Olha aí, eu estou dando aula aqui com o professor, ó. Então, você tem uma noção boa de logística, né? É. Mas não tem o total. Então, você tem um gap. E quando você faz uma consultoria para uma empresa, você chega na empresa e verifica todos esses itens? se a empresa tem todas essas competências necessárias, o que ela ainda precisa desenvolver, é isso que vocês fazem? É. A consultoria já é algo mais complexo, né? A gente procura transferir um know-how, né? Então, não vamos nós definirmos as competências. Nós levamos os interessados, os envolvidos da empresa a chegar à conclusão, certo? Então, como diz o amigo nosso, o bom consultor, ele procura perder o emprego mais depressa possível. O mais rápido possível. Deixar o know-how para que eles possam caminhar sozinhos, implementar sozinhos as tecnologias que a gente procura levar. É isso. E o senhor quer concluir mais alguma coisa em relação ao chá? Não, eu queria agradecer a sua atenção, né? E lembrar que realmente o chá é importante, mas mais importante que o chá é a entrega do chá. É a entrega do chá. E por falar em entrega do chá, eu vou entregar para vocês agora esse conhecimento aqui, ó, que é um conhecimento muito importante que todo profissional de recursos humanos deve absorver, que são os textos, as pérolas, que o professor Sebastião Imbaraz colocou aqui dentro desse livro, ó, em busca da eficácia em treinamento. Para você que está querendo se aprimorar em recursos humanos, quer saber como fazer para melhorar a sua empresa, além dos cursos, além da consultoria que o professor, a empresa do professor realizam, você também pode começar a conhecer um pouco mais adquirindo esse livro aqui. Esse livro você pode adquirir diretamente no site do professor, lá tem todo o caminho para você fazer a compra desse livro, tem artigos gratuitos que você pode consultar, tem os vídeos e muito mais. O canal está aberto, né, professor, para quem quiser entrar em contato com o senhor e com a sua equipe, não é? O nome está aparecendo aí embaixo, www.tgtreinamento.com.br. Professor, muito obrigada, foi um prazer estar com o senhor hoje e eu quero deixar aberto o canal para que nós possamos nos encontrar novamente para uma próxima entrevista. O senhor quer se despedir do pessoal? Eu queria primeiro me despedir de você, Cláudio. Você tem sido muito paciente, né, muito eficaz ao perguntar e eu agradeço todo o seu profissionalismo e sua contenção para o público. Professor, muito obrigada, até a próxima!